DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. 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 Para mais um sucesso para a galera Para as divulgações Essa é nossa, hein Sou a patroa do vale Que comanda a zona Todas inimigas ficam loucas Quero mais é que isso exploda Com um sozinho falado Fezinho no ombro Só pra recalcada Chego toda trabalhada Com salto alto Cruzada e voltada Sou a cruzada balada Tomeia e prazer faltada Aonde eu chego é pra causar E assim inimiga é pra chorar Sou a cruzada balada Tomeia e prazer faltada Aonde eu chego é pra causar Bora, bora, balançar Sou a patroa do vale Que comanda a zorra Todas inimigas ficam loucas Quero mais é que isso exploda Com um sozinho falado Fezinho no ombro Só pra recalcada Chego toda trabalhada Com salto alto Cruzada e voltada Sou a musa da balada Tomeia e prazer faltada Aonde eu chego é pra causar Aonde eu chego é pra causar E assim inimiga é pra chorar Sou a musa da balada Tomeia e prazer faltada Aonde eu chego é pra causar E assim inimiga é pra chorar Bora, 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 bora Digitais, uma forma Oi, adoro Digitais, uma forma Olha o salmão que tu quer aí, ó Olha o piseiro diferente É pra tocar no paredão Chama na pressão E onde tem que ser Bora e me chama que eu vou Trazer champanhe com gelo E o chefe que chegou As alvinhas ficam doidas Quando liga o paredão Ficam tudo doidinhas Vou pra descer até o chão As alvinhas ficam doidas Quando liga o paredão Ficam tudo doidinhas Vou pra descer até o chão Se liga aí, meninas Preste muita atenção Desse solinho aqui Seu bumbum não aguenta não Se liga aí, meninas Preste muita atenção Esse solinho aqui Seu bumbum não aguenta não Taca, 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 taca Bunda no chão Com a mão no paredão Oh, tacataca, tacataca, bunda no chão Oh, tacataca, tacataca, bunda no chão Oh, tacataca, tacataca, bunda no chão Oh, tacataca, tacataca, com a mão no varedão Chama no piseiro diferente Varedão da mão de vermelho de corada Olha o piseiro diferente aí E onde tem piseiro, pode me chamar que eu vou Traz o champanhe com gelo que o chefe que chegou As alvinhas ficam doidas quando liga o paredão Ficam tudo doidinhas ou pra descer até o chão As alvinhas ficam doidas quando liga o paredão Ficam tudo doidinhas ou pra descer até o chão Se liga aí meninas, preste muita atenção Esse solinho aqui, seu bumbum não aguenta não Se liga aí meninas, preste muita atenção Esse solinho aqui, seu bumbum não aguenta não Oh, tacataca, tacataca, bunda no chão Oh, tacataca, tacataca, bunda no chão Estúdio V7 Gravações, chama no piseiro diferente 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 Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Meu nenê, minha vida, coisa matosa, vitimalia 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 Vem! Vitimalia Meu nenê, minha vida, coisa matosa, vitimalia E mais! Bora de clouto, galera de corota! Bora, Vildete! Bora, Sônia! Olha o sucesso! JL em Fortes! Tamo junto, Matrão, tamo junto, hein? Isso aqui é a de Giraldo Marrom! É o verão que chega em casa e deixa aqui no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Vou não me arranjar, tô vendo, tô pedindo pra eu voltar E eu vou ter compressão E tu bora, se prepare que chegou Eu vim aqui, chega em casa e deixa aqui no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Vou não me arranjar, tô vendo, tô pedindo pra eu voltar E eu vou ter compressão E tu bora, se prepare que chegou Tu bora, 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 tu E eu boto é compressão E tô fora, se prepara que chegou o safado É o velho que chega em casa E deixa aqui nos seus inéditos Hoje eu te levo pra cá Quando eu me arranjo, eu tô bem Quando pediu pra eu voltar E eu boto é compressão E tô fora, se prepara que chegou o safado Tô toma, tô toma, tá rabatoma Tá bom, tô toma, tô toma Tá rabatoma, tá bom, tô toma Tô toma, tá rabatoma Tá bom, tô toma, tô toma Agora é o estúdio V7 Eu passei no mil subtravações Vamos juntos Isso aqui é original do forró Agora é sucesso pra galera Bora digitais do forró Em nome do estúdio V7 Vem comigo Deve tá muito bom aí Pra você me ligar nessa hora A sua foto não condiz O que você tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá no viva voz Deve tá muito bom aí Pra você me ligar nessa hora A sua foto não condiz O que você tá no viva voz O que você tá fazendo agora A sua foto não condiz O que você tá fazendo agora Achou mais um amor comum O que você tá no viva voz Andar de carrão Ventei, gozar de praia Viaja de avião Tomar ver o cagado Cagado, 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 cagado Só nada nos agar Pode ter que goste Mas eu não sou por Que essa meia verdade Deixa eu aqui mesmo Todo jeito matou Só daqui de ver E tem que goste Mas eu sou assim Mano no interior Só mato com raiz Não troco no interior Todo mundo sabe Nós só mato tudo dela Só mato tudo de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Nós só mato tudo dela Só mato tudo de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Nós só mato tudo dela Só mato tudo de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Nós só mato tudo dela Chama mosquito Bora quarentão Tama de vermelho Aí, curata Eita, vamos juntos, hein? Anda de carrão, vê que é cansa de praia Viaja de arreão, toma rioca Cada cada seu limite, só nada nos agarrão Pode ter que goste, mas eu não sou bom Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito adulto, só daqui de ver E tem que goste, mas eu sou vacio E isso aqui é digitado morre Eita, papai, abração, hein! A swing! A mosquitos! Foi um sucesso! Isso aqui é a Ligidado maior! Eita, abração! A mosquitos! Eita, papai, abração! Só o que te der Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchoné Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te der Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchoné Eita, papai, abração, chama no swing Vai, mosquitos! Vamos embora! E aí? Ela é da pela maia, sou periferia Sou trabalhador, ela é patrocina Tudo diferente, mas ela vai entender Só liga pra mim E eu começo a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te der Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchoné Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te der Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchoné Lige mais no forró Chama na praça, ô mosquitos! Traz! Passa o enganê! Chama! Chama no piseiro diferente O meu cavalo é testado Famoso na região Também tem quarto de milha Jogo no meu caminhão Todo final de semana Tô na maquijada Bebendo pingada Terra no meio da mulherada Faca de duas gomas Tá na minha cintura Segura aqui O maqueiro aqui é parada dura Pega boi, derruba boi Pega boi, derruba boi Aqui nós volta pra morar Nós vamos deixar pra depois Pega boi, derruba boi Pega boi, derruba boi Aqui não tem touro brabo Pega boi, derruba boi Pega boi, derruba boi Aqui nós volta pra morar Nós vamos deixar pra depois Pega boi, derruba boi Pega boi, derruba boi Aqui não tem touro brabo Chama no piseiro do maqueiro Você quebra vaqueiro É o nome de todo o Brasil Olha o piseiro O meu cavalo é testado, famoso na região Também tem quarto de milha, jogo no meu caminhão Todo final de semana, tô na maquejada Bebendo pingada, terra no meio da mulherada Faca de dois gomos, tá na minha cintura Segura aqui o mateiro, aqui é parada dura Ô pega boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui nós bota pra adorar, nós não deixa pra depois Ô pega boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui não tem touro brabo Ô pega boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui nós bota pra adorar, nós não deixa pra depois Ô pega boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui não tem touro brabo Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Mulher quando tá fronta não quer guerra com ninguém Biquínias pescadinhas, sai na frente, meu bem Amando a porra toda, é melhor se acortumar Passar na tua frente e vou deixar você babar Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhei no espelho E logo percebo que eu sou poderosa Goste, bora, 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 fio, tete, galera de Corapá Bora de Cleodô Bora mais um sucesso Bora bonita, bora, sonha E se afastar comigo, vem Eu sei que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Se você terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você se morou comigo, não te deixou de castigo Você vacilou demais e não, fui toda gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra voltar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra voltar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra voltar no seu lugar Vai ter que aguentar Simbora se apaixonar Eita, sua presa Eita, sua presa Eita, tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou Compaginado Pior que cê não fez nada Não quero sempre Não quero sempre se cuidando Mas onde sou seu namorado Sem você sabe Eu já beijei a sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Mas peraí Deixe eu acordar E dói demais Saber que essa é uma ilusão Eu faço da verdade do meu coração Eu namoro com você e você não E dói demais Saber que essa é uma ilusão Eu faço da verdade do meu coração Eu namoro com você e você não 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 Eita, tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou Compaginado Pior que cê não fez nada Não quero sempre se cuidando Mas onde sou seu namorado Sem você sabe Eu já beijei a sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixe eu acordar E dói demais Saber que essa é uma ilusão Eu faço da verdade do meu coração Eu namoro com você e você não E dói demais Saber que essa é uma ilusão Eu faço da verdade do meu coração Eu namoro com você e você não E você não Você não E você não E você não Eu vacino o menino Rodrigo Pode sair longe E você não